Se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer em vão por nós outrora Derramou teu sangue carmesim, por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos, que ele sempre esteve contigo E eles irão olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado, hoje tá de pé fortificado E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado O hino da vitória, só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor O é mais que vencedor, em nome de Jesus